Olá, sétimo ano! Vamos dar mais início a mais uma aula para nós. Então, veja só, hoje nós iremos estudar o conjunto dos números racionais. Antes da gente começarmos a falar dos números racionais, a gente vai fazer uma revisão aí do que nós estudamos até agora. Então, observe o seguinte, nós começamos esse ano estudando o conjunto dos números naturais, lembrando que o conjunto dos números naturais, ele serve para a gente indicar, serve para nós indicar quantidades, certo? Quantidades. Como, por exemplo, quando eu pergunto quantos alunos estudam no sétimo ano, então você vai me dar como resposta um número, que vai representar essa quantidade de alunos. Quando eu pergunto quantos anos você tem, você também vai me falar um número que representa a sua idade. Então, pessoal, o conjunto dos números naturais, ele representa a quantidade de objetos, a quantidade de alguma coisa, certo? Então, observe o seguinte, quando nós adicionamos dentro das operações, certo? Quando nós adicionamos dois números naturais, o resultado sempre vai ser um número natural. Quando eu multiplico dois números naturais, o resultado também vai ser um número natural. Mas, quando eu subtraio dois números naturais, o resultado nem sempre vai ser um número natural. Quando eu também divido dois números naturais, o resultado também nem sempre vai ser um número natural. E aí, com o passar do tempo, observe que se há com a necessidade de se criar um conjunto, certo? Como, por exemplo, quando você nos for representar temperaturas abaixo de zero, saldo devedor, balanço de uma firma, de alguma empresa, quando tem algum prejuízo. Então, para representar essas situações, nós precisamos representá-las por números negativos. E aí, observa o seguinte, quando você coloca um número negativo, esse número negativo, ele não pertence mais ao conjunto dos números naturais. Aí, nós já estamos falando de um conjunto que foi criado a partir do conjunto dos números naturais, de acordo com a necessidade que foi exigida. Então, quando você fala números negativos, aí a gente já vai falar sobre números inteiros, certo? Então, observe que cada conjunto desses, ele é representado por uma letra. Quando a gente fala conjunto dos números naturais, esses naturais, ele é representado, lógico, pela letra N. E temos o exemplo Z1, certo? Como é representado, então, N, que é de natural, certo? E aí, dentro do conjunto dos naturais, nós temos 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e aí é representado, ou seja, ele é infinito positivamente. Então, observe que dentro do conjunto dos números naturais, nós só temos números positivos, certo? E aí, agora, observa o que aconteceu, certo? Como eu falei para vocês, de acordo com a necessidade, então, fui obrigado a criar outro conjunto, que é o conjunto dos números inteiros. Esse conjunto dos números inteiros, ele é representado pela letra Z, como a gente já sabe, certo? E aí, o que foi que aconteceu? Para cá, ele é infinitamente negativo, certo? Eu tenho aqui, que é de 100, quer dizer, que ele é infinitamente negativo, para o lado negativo, aí eu tenho menos 3, menos 2, menos 1. Aí eu tenho 0, mais 1, mais 2, mais 3, infinitamente, também positivo, que pode ser representado, aí eu coloquei aqui a outra forma que a gente pode representar, então, menos 3, menos 2, menos 1, 0. E aqui eu tenho 1, 2, 3, ou seja, aqui eu apenas tirei o sinal positivo dos números, certo? Então, eu posso escrever esse número positivo com sinal de mais, ou sem esse sinal. Então, observe que o que foi que aconteceu? Dentro do conjunto dos números naturais, para cada número natural, foi criado um número negativo, o oposto dele. Então, se eu tenho um positivo, eu vou ter um negativo também. E assim sucessivamente, certo, pessoal? Então, observe que ele pegou os números naturais, certo? E acrescentou os números negativos. Quando ele acrescentou esses números negativos, o conjunto que ficou formado foi o conjunto Z, que é o conjunto dos números intentes, que é o que a gente está trabalhando até hoje. Então, observe que, a partir de agora, a gente vai dar início a mais um conjunto, o conjunto dos números racionais, certo? Então, o que isso significa? Primeiro, observe o seguinte, olha a enumeração do conjunto. Primeiro, o conjunto dos números racionais, ele é representado pela letra Q, certo? Q. O que isso quer dizer Q? Pessoal, Q, ele vem de quociente. O que é quociente? O que é quociente? É um termo, certo? É o termo da operação divisão, certo? De uma conta de dividir. Então, quando eu escrevo o nome dos termos de uma conta de dividir, eu tenho o quê? Dividendo, divisor, quociente e resto. Então, quando eu coloco esse Q, certo? Ele representa quociente. E quociente quer dizer o quê? Divisão, certo? Então, olha a definição desse conjunto. Então, nós temos aqui, olha, A sobre B, sendo A pertencendo, certo? Então, A pertence, simbolozinho aqui de pertence, certo? Porque aqui é de azar. Então, A pertence ao conjunto dos números inteiros. B pertence também ao conjunto dos números inteiros. E B tem que ser ainda diferente de zero. Por que que B tem que ser diferente de zero, pessoal? Por quê? Porque quando eu escrevo essa fração A sobre B, B está no denominador. Então, se B está no denominador, não existe fração com o denominador zero. Ou seja, não existe divisão por zero. Então, A, o motivo pelo qual o B tem que ser diferente de zero, é porque o B no denominador não pode ser zero, certo? E aí, observe-se que aqui eu tenho o conjunto dos números naturais. Aí, o que foi que nós fizemos aqui? Acrescentamos aqui os números inteiros negativos, certo? Então, formou aqui, olha. Quando eu acrescento aqui os negativos, eu formo o conjunto dos números inteiros, certo? E, para mim chegar a esse conjunto aqui, foi acrescentado o quê? Aqui eu acrescento as frações A, os números decimais exatos e os números decimais periódicos. Então, observe que eu posso representar ele dentro desse jeito aqui, ou posso também ser nessa simbologia aqui. Então, observe o seguinte. Primeiro, foi criado o conjunto dos números naturais, que está sendo representado pela letra N. Depois, criando o conjunto dos números inteiros, observe o seguinte. O conjunto dos números naturais, pessoal, está dentro do conjunto dos números inteiros. Isso quer dizer o seguinte. Todo número natural, ele é inteiro. Então, por isso que ele está aqui, contido dentro desse conjunto. Então, tudo que estiver dentro dos conjuntos naturais, ele é inteiro. Então, todo número natural, ele é inteiro, certo? E aí, o que foi que aconteceu? O conjunto, onde está agora o conjunto dos números racionais, que é representado pela letra N. Então, observe que esse conjunto, o quê? Ele fez o quê? Ele colocou todos esses inteiros e os naturais, certo? Dentro dele. Então, todos esses números que são naturais e inteiros, eles são racionais, certo? Então, todo número natural, ele é inteiro, e todo número inteiro, ele é racional, certo, pessoal? Então, observe o seguinte. Racional. Quando a gente fala racional, é a mesma coisa que razão. E razão, pessoal, não é nada mais, nada menos do que divisão. Toda vez que você escreve uma fração, uma fração, certo, pessoal? É uma divisão, certo? Toda fração, ela é uma divisão, certo? Então, observe o seguinte. Racional é igual a razão, certo? Que é representado pela letra aqui, que é de consciente. Então, se ele, certo? Só resumindo aqui o que a gente falou. Então, consciente é o termo da conta de dividir. Então, toda vez que eu falo consciente, é por isso que o conjunto dos racionais é representado pela letra aqui. Então, consciente vem de divisão, certo? E aqui nós temos alguns exemplos. Como eu tenho aqui, ó, os exemplos aqui de almoço. Ó, menos 5 dividido por menos 8. Então, eu tenho aqui, ó, menos 5, é um número inteiro, dividido por menos 8, que é um número inteiro também. Então, o que é que isso aconteceu aqui? Pronto, eu posso pegar essa divisão, certo? E transformá-la em uma fração escrita dessa maneira. Então, vai ficar menos 5 no numerador, dividido, certo? Esse traço aqui, ó, da fração, é como se fosse uma divisão. Então, menos 5 dividido por menos 8. E a gente já sabe também o seguinte. Toda vez que você divide dois números com sinais iguais, o resultado é positivo. Então, ó, quando eu divido menos 5, dividido por menos 8, é igual a 5 sobre 8. Então, ficou positivo. Por que que ficou positivo, pessoal? Porque quando a gente está dividindo dois números com sinais iguais, o resultado é positivo. E o que foi que aconteceu aqui? Observe que essa fração é uma fração positiva, certo? Então, aqui eu tenho o resultado de uma fração positiva. Aí, na letra B, eu tenho 2 dividido por menos 3. O mesmo, a mesma coisa. Você vai pegar a divisão, transformá-la em fração. Então, eu tenho 2 dividido por menos 3. Observe agora que esse 2, como ele não tem sinal, ele é positivo, certo? E aí, toda vez que a gente divide dois números com sinais diferentes, o resultado é negativo. Então, 2 dividido por menos 3 avos, vai ficar essa fraçãozinha, ó, menos 2, 3 avos, certo? Que é o quê? Uma fração negativa, certo? Aí, observe agora na letra C, ó. Eu tenho essa fração 1,5, 1,5, certo? Então, o que foi que aconteceu? Como eu falei para vocês aqui no início, fração é uma divisão. Então, o que é que nós fizemos? Pegou 1, dividiu por 2, certo? Então, quando a gente divide 1 por 2, olha o que vai acontecer. Eu vou pegar aqui, ó. 1 dividido por 2, certo? Eu pego o numerador e divido pelo denominador. Aí, observe. Como o dividendo é menor do que o divisor, a gente começa colocando um zero e uma vírgula no quociente e acrescenta um zero ao dividendo. Então, observe que agora a gente ficou com 10 dividido por 2 é igual a 5. 5 vezes 2, 10, para 10, nada. Então, como o resto é zero, é uma divisão exata. Então, quando eu tenho a fração 1,5 e divido, o meu resultado é 0,5. Isso quer dizer o quê? Que é um número decimal exato, certo? É claro que a gente já sabe por que é exato. Porque o resto foi zero, certo? E a mesma coisa acontece. Aqui na letra D, pessoal, eu tenho, ó, menos 3 centavos. Então, como é que eu faço isso? Se eu pegar 3 dividido por 100, vai dar 0,03, certo? Ou seja, eu vou transformar a fração 3 centésimos em número decimal, que vai ficar menos 0,003. Por que isso? Porque a gente já sabe que quando eu tenho dois zeros no denominador, Quando eu tenho dois zeros no denominador, eu tenho que deixar dois números após a vírgula, certo? Porque é centésimos. Não é isso? Então, eu tenho que deixar dois números. Como eu só tinha o 3 no numerador, então eu acrescento zeros na frente do número. Então, observe o seguinte. Quando eu escrevo menos 3 centésimos, então vai ficar menos 0,03. Então, nós temos aqui, ó, duas casas decimais após a vírgula. Isso quer dizer que aqui é um número decimal exato, certo? É um número decimal exato com duas casas decimais. Na letra C, nós temos um número decimal exato com uma casa decimal. Na letra D, duas casas decimais, certo? Mas é um decimal também exato. Agora, observa o seguinte, ó, menos 8 terços. Então, vamos lá, pega esse 8 e dividir por 3. Pega o numerador, divide pelo denominador. Lembrando que todo número, certo? Em forma de fração, pessoal, ele pode ser transformado em número decimal. Então, vamos lá, ó. 8 dividido por 3 é igual a 2, não é isso? Aí temos, 2 vezes 3, 6, para 8 falta 1. Pronto. Sobrou 2. O que é que a gente vai fazer? Acrescentar um 0 no resto e uma vírgula no quociente, certo? Então, quando eu acrescento esse 0, certo? Quando eu acrescento um 0 no resto, automaticamente, eu tenho que colocar uma vírgula no quociente. E aí, ficou 20. 20 dividido por 3 é igual a 6, certo? 6 vezes 3, 18 para 22. E aí, você vai acrescentando 0 e vai dando sempre 6 aqui, certo? Observe o que está acontecendo aqui agora. Observe que eu tenho 6, 6, 6. Então, isso aqui, pessoal, é a chamada dízima periódica, certo? Então, é uma dízima periódica. O que é uma dízima periódica? É quando ele tem uma sequência, um número ou uma sequência de números sendo repetido várias vezes. Então, por mais que você faça a divisão, esse número vai ficar se repetindo. Então, o que é que a gente faz? Eu coloco uma reticência, certo? Para indicar que esse número está sendo repetido várias vezes. Então, aqui eu tenho a fração menos 8, o texto é igual a menos 2, o livro é 6, 6, 6. Aí, reticente. Aqui é um número decimal periódico. Por isso que a gente chama periódico, porque ele vai se repetindo. Então, a dízima periódica, certo? Que é a dízima que a gente sabe, certo? Porque a gente já falou sobre isso, vocês viram isso também no sexto ano, na dízima periódica. Então, quando nós temos um algaridimo, certo? Que se repete, ou uma sequência de algaridimos se repetindo. Então, ele é chamado de número periódico. Esse período que se repete. Então, periódico por isso, porque ele vai sendo repetido, certo? Agora, nós temos aqui o seguinte. Números racionais representados em suas formas diferentes. possíveis. Observe o que aconteceu aqui. Eu tinha 28 dividido por 7, certo? Eu tenho aqui uma divisão. Eu peguei essa divisão, eu posso pegar essa divisão e escrever na forma de fração. É a mesma coisa. Então, quando eu tenho 28 dividido por 7, é a mesma coisa eu tenho 28 sobre 7, certo? Então, eu escrevo essa divisão, eu transformo essa divisão em fração. E aí, se eu dividir o numerador, 28 dividido por 7, é igual a 4, certo? Então, esse 4 é o quê? É um número natural, certo? Então, quando eu dividi o número de cima pelo número de baixo, eu encontrei o número 4, porque esse 4 é natural. Então, observe que isso aqui, essa divisão, eu posso escrevê-la de várias maneiras. Inclusive, representando esse número 4 aqui. Agora, observe na letra B, 0 dividido por 6. Então, 0 dividido por 6, como é que eu posso escrever na forma de fração? E se eu pegar 0, 0 e dividir por 6, é igual a 0, certo? Na letra C, 30 dividido por menos 10, o mesmo processo. 30 dividido por menos 10, pega a divisão, transforma em fração. E vai ficar 30 dividido por menos 10, ou seja, que isso aqui pode ser menos 3, não é isso? Porque eu pego 30 dividido por 10. 30 dividido por 10 é igual a 3. Como 10 é negativo, o resultado é negativo, certo? Então, observe que toda vez que você dividir dois números com sinais diferentes, o resultado sempre vai ser negativo, certo? Letra D, menos 9 dividido por menos 6. Primeiro, o que é que nós estamos a observar? Nós temos uma divisão de dois números com sinais iguais. Quando você dividir dois números com sinais iguais, o resultado sempre vai ser positivo. Então, observe que eu coloquei em forma de fração, menos 9 sobre menos 6. E aí, quando eu faço menos dividido por menos, então, sinais iguais, resultado positivo, certo? Então, toda vez que você dividir um número com sinais iguais, o resultado é positivo. E aí, o que foi que aconteceu? Simples ali, viu pessoal? Eu peguei 9 e dividi por 6. Então, já 6 aqui, certo? Então, 9 dividido por 6 é igual a 1, certo? 1 vezes 6 é igual a 6. 6 para 9, falta 3. Acrescenta um 0 aqui no resto e uma vírgula no quociente, certo? Então, já sabe que toda vez que você acrescentar um 0 no resto, você tem que acrescentar uma vírgula no quociente. E aí, observe que agora eu tenho 30 dividido por 6, que é igual a 5. 5 vezes 6, 30 para 30, nada. Então, observe que quando eu tenho menos 9 dividido por menos 6, ele ficou 1 meio, certo? 1 meio, 1,5 positivo. Então, porque os dois números eram negativos, tanto o 9 quanto o 6. Então, eu posso escrever dessa maneira aqui. Letra D. 2 dividido por menos 5. Agora, 2 transforma a divisão de novo novamente em fração. Então, 2 é positivo, 5 é negativo. E aí, eu estou dividindo dois números com sinais diferentes. Quando você divide dois números com sinais diferentes, o resultado é negativo. E aí, se você dividir em 2 por 5, você irá encontrar 0,4, certo? E aqui na letra F, para finalizar, eu tenho 17 dividido por 15, certo? Então, 17 dividido por 15. Os dois são positivos. Então, eu já sei que o meu resultado vai ser positivo. Transforma em fração, 17 sobre 5. E aí, eu divido. Quando eu divido 17 sobre 5, eu vou encontrar 1 vírgula 1 em 3, 3, 3. Ou seja, encontrei uma dízima periódica, onde o período dessa dízima, que é o número que se repete, é o 3. Então, o número que se repete, ele é chamado de período, certo? É por isso que vem o nome período, periódica, certo? Porque é o número que se repete variante. Certo, pessoal? Então, observe, pessoal. Dentro do conjunto dos nomes racionais, nós temos os números naturais, nós temos os números inteiros, aí acrescentamos ainda os números decimais exatos e os números decimais periódicos, certo? Então, dentro desse conjunto dos números racionais, o que é que nós temos? Os naturais, nós temos os números inteiros e aí nós ainda temos os decimais exatos, os decimais não e os decimais não exatos, que são os dízimas periódicos, certo? Então, mas nem sempre, certo, pessoal? Esses números decimais, eles vão ser periódicos, eles vão ser racionais. Como assim? Observe aqui um exemplo de um número que ele não é uma dízima periódica, certo? Que ele não é um número racional. Observe que eu tenho esse número, certo? Zero vírgula, aí tem 31, 331, 333, 333, 333. Então, observe o seguinte, nesse número não tem aquela sequência, certo? De número repetido. É que eu tenho aqui, 333, como eu fiz aqui nesse outro exemplo aqui, nós temos 666. Então, nós não temos uma dízima periódica, nós não temos um período, certo? Uma sequência de números se repetindo aqui, ele vai se repetindo, mas vai mudando para 1, para 3 e depois vai para 2, certo, pessoal? Então, esses números aqui, eles não são racionais, certo? Esse é um outro conjunto que a gente vai ver a partir do oitavo ano, que é chamado conjunto dos números irracionais, certo? Então, a gente vai fazer, certo, pessoal? O exercício, certo? Da parada obrigatória da página 52, certo? Então, vai ficar para a próxima aula essa atividade aí. Então, parada obrigatória da página 52. Falou? Até a próxima e bons estudos.